Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de Estranho Sintes no canal. Essa noite aí, primeira live nossa do ano de 2022, né? Estamos aí com vocês, logo no dia primeiro, né? Pra começar a nossa primeira live. Bom, hoje não seria um dia de live, mas como é o primeiro dia do ano, eu estou querendo começar o ano diferente, ok? Então, a nossa live de hoje é sobre cockpit e a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona o cockpit do Estranho Sintes, beleza? A partir de hoje, as nossas lives mudaram, não tem mais introdução, não tem mais nada, já vou direto pro assunto. E acabou o assunto, acabou a live do YouTube, já fecho e o gameplay fica só no nosso Twitch, beleza? Bom, então, você tá assistindo no YouTube, acabou a live, pula pro Twitch, beleza? Então, vamos lá a nossa explicação de hoje. Bom, nós estamos aqui no cockpit da nave do Estranho Sintes, né? E é bem simples, você entrou na sua nave, né? A primeira coisa que você faz, já que você tá iniciando no Estranho Sintes, é apertar a letra Z do seu teclado. Isso vai fazer com que a sua cabeça, a movimentação da cabeça do seu personagem fique livre, né? Quando você aperta a letra Z novamente, a cabeça do seu personagem vai pro centro novamente, tá vendo? Então, apertou Z, vai pra um ponto ou outro, ok? Então, continuando. Boa noite, boa noite a todos. Nós temos aqui, então, essa movimentação, tá? Da cabeça do personagem, onde você pode olhar pra todos os lados, tá? Com a tecla Alt da esquerda do seu teclado, você pressionando ela e não soltando, e mexendo o scroll do seu mouse, você dá azul na sua visão. Ó, ó que legal. E ela fica fixa, tá? Você dá azul na sua visão. E apertando novamente e retornando o scroll, você traz de volta a sua visão, mesmo com a letra Z apertada ali. A letra Z fica fixa, tá vendo? Tá vendo? Ok? Apertou o F e não soltou? Quer um zoom maior? Aperta o F e não solta e scroll de novo. Soltou, volta pro centro, tá? Ó, aperta o F e não solta. Scroll, soltou, volta pro centro, tá vendo? Ok? Então, essas são as funções da tecla Z e da tecla Alt da esquerda com o scroll, tá? O F também, pra você dar zoom. Lembre-se, você soltou o F e vem pro centro do cockpit, ok? Bom, a outra coisa importante aqui é se você apertar o F novamente e não soltar e apertar a letra A, S, D, W. Ou seja, as setas de direção, certo? A você vem pro monitorzinho da esquerda, D você vai pro monitorzinho da direita, S você vai pro monitor de baixo e W você vai pro monitor de cima, tá? E aí você fica alternando onde você quer ir. Aí lembra que eu falei que o scroll aumenta o zoom? Você pode dar zoom. Então você pode pular pras telas direto sem ficar se matando no mouse, tá? Só apertar o F e não soltar e apertar as teclas de direção do teclado. Aí, é... A, S, D, W, tá? Bom, chegou aqui nos monitores, a gente tem o principal monitor da nave, que é o monitor de power, ou seja, de energia, gerenciamento de energia. Energia da nave, que é esse monitor aqui, tá? Ah, mas quais são os monitores que a gente tem? Quais são as telas que a gente tem? Apertou no menu, você vai com a sua... Ó, não solta a tecla F, tá? Apertou no menu com a sua tecla, com o seu clique do mouse esquerdo, tá? Lembre-se, você só pressiona um botão que clarear, tá? Se o botão não clarear, você não pressiona, porque vai dar ruim. Pode ser que alguma coisa esteja na frente desse botão. Lembre-se, você está em Alpha. Pode ser que algum objeto esteja na frente desse botão. E ao clicar, você vai clicar, por exemplo, é... 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 Então, só clique no botão quando ele acender, tá? Acendeu, você ó... Você vai nos botões que você quer ir. Então, nós temos aqui Power, Meu Status, Campos de Força, é... 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 Aqui é Refrigeração da Nave, tá? Comunicações, é... Status do Alvo e Armas, tá? Então o primeiro que a gente está no Power, o Power ele tem o seguinte, ele tem o gerenciamento de energia, no gerenciamento de energia você tem como colocar toda a energia do gerador de energia da nave, se você quiser saber o que é um gerador de energia, neste ano nós vamos fazer uma nova live de componentes da nave, então não perca nenhuma live para você não perder a live de componentes da nave. Então eu posso jogar aqui a energia da nave para as armas, ou para os sistemas, ou para os propulsores, ou eu posso estabilizar isso, deixando aqui no meio, ou um pouco favorável para os motores, um pouco favorável para os sistemas, um pouco favorável para as armas. Como é que eu faço isso de outra forma? Nós temos a tecla F5, F6 e F7, F5 eu jogo tudo para as armas, F6 eu jogo tudo para, gradativamente sempre para os motores, e F7 eu jogo tudo, até tudo para os sistemas. F8 eu jogo tudo para os sistemas, F8 eu jogo tudo para as armas, F6 eu jogo tudo para os motores, F6 eu jogo tudo para os sistemas, F8 eu jogo tudo para o sistema, F8 você está no meio do combate, Você precisa de mais energia nas armas, F5 Você precisa de mais força na manobra F6, você precisa de mais campo de força De calibrar mais rápido a navegação Você precisa de travar o alvo mais rápido Ter mais precisão de ping, de scan Você vai no F7 F8 você centraliza toda a força Bom, aqui nesse painel também Nós temos esses dados aqui HIT, EM e IR O que é isso daqui? Isso daqui significa que nós temos Emissões de sinal A nossa nave emite sinal Esses sinais são consequência Do que a nave faz dentro dos sistemas dela Emite aí eletromagnetismo, que é o EM E temperatura, que é a infrared Ou seja, a temperatura, aquecimento E também o aquecimento interno Bom, isso significa que você vai ser detectado Por outras naves por essas emissões de sinal Então quando você manobra a sua energia Para determinados pontos aqui Recursos da nave Você também mexe na emissão de sinal E se você ver que aqui em cima tem Energia em uso E a energia requerida E também o stealth Significa que a partir do momento que você está Usando um sistema da nave Essa linha vai ser passada E você vai passar a ser detectado Toda nave do Star Citizen Tem uma determinada distância a ser detectada Naves pequenas, médio, grande e capital Cada nave tem a sua emissão de sinal padrão Então, uma nave small, por exemplo Ela só é detectada a 700 metros de distância Ou 850 metros de distância Agora, se você estiver fazendo a lambança No teu sinal aqui Você vai ser detectada a 3 quilômetros A 5 quilômetros Até 10 quilômetros Bom, lembrando Que a nave do Star Citizen Ela também tem um componente chamado transponder Esse transponder Ele é o carroeta da tua nave Ele fica emitindo sinal absurdo Para todo mundo te detectar Porque ele é usado na área segura Stanton é a área segura Então, o transponder Ele é, por padrão, ativado Nas próximas versões do jogo Você vai conseguir desligar esse transponder Então, a sua emissão de sinal vai ser nula Quase nula Vai ser a emissão de sinal que você tem aqui Ok? Quando chegar essa versão Então, a gente vai fazer uma live Explicando sobre o transponder Bom, então Com isso Não tem muita Fidelidade hoje Você pensar No sinal Na emissão de sinal Por muito próximo Tentar ser tão stealth Mas Esse sistema já funciona Parcialmente Bom A outra A outra O outro item importante Aqui Que a gente tem No menu de power São os itens Ou seja São os seus componentes Nos seus componentes Você pode Optar em dar um o que? Um overclock Ou seja Aumentar a capacidade dele Então você pode Colocar aqui Acima do nível Nessa parte listrada Acima do nível Da capacidade dele E ele vai então Usar mais energia Do que deveria Porque esse ponto É o ponto Que ele é stealth Então ele vai usar Mais energia Do que deveria E ele também Demonstra o dano Que ele está tendo aqui No 100% Do coraçãozinho Se ele está tendo dano Porque no star citizen Você vai poder acertar O componente do inimigo O componente Do inimigo Sempre tem Um Subcomponente Um adicional Fora da nave Então Você Atingindo Esse A estrutura Da nave E parte Da nave Você pode dar dano No componente Do inimigo E desativá-lo Então Você pode optar Também de desligar Determinados Colantes Para diminuir A emissão De sinal Da tua nave Para você ficar Mais indetectável Ainda E Com isso Você vê Toda a energia Que está sendo Dragada Eu posso Vim aqui Dar zoom E pegar a barra Aqui também Você pode ver Toda a energia Que está sendo Utilizada Em cada componente Desligando Esses componentes Inúteis Que você não está Usando No seu tipo De gameplay Você vai Deixar Mais energia Disponível Para os outros Componentes Então Se você não está Usando armamentos Desliga as armas Por exemplo Letra P Desliga as armas Tá Você pode ver Que ficou tudo Vermelho Aqui Aqui ficou Tudo vermelho E aqui Eu posso Vim e desligar Todas as armas Aqui manualmente Que eu não estou Usando elas Então vai Diminuir O uso Das armas Não Ainda não Mas Vai danificar Ainda não está Ainda não está Nesse nível Que a gente não tem Engenharia ainda Bom Então A letra P Você liga E desliga As armas Liguei as armas Lá Vou voltar Aqui Para o Menu Para os sistemas Você percebe Que a emissão De sinal Quando eu Desligo E ligo As armas Ela muda E aí Nós temos Um outro Um outro Modo Dos monitores Que é O shield O campo De força Que é esse Daqui Shield Campo de força Da nave Aqui Você tem O mesmo Sistema Como se fosse Energia Lá Você tem O uso Da energia No shield Você tem Onde o shield Está distribuído Então No futuro Do Star Citizen Nas novas versões Nós teremos Campos de força Externo Recuperação Do campo De força A recuperação Dele A cura Que ele está Tendo E também O HP Dele Então Aqui Basicamente O que Que você Tem Como usar Aqui Na versão Alpha É Os As Teclas Do teclado Numérico Você usa A tecla 4 5 6 2 E a tecla 5 Onde 6 Você coloca A energia Dos shields Mais para frente Da nave No shield Dianteiro Até você Deixar Todo o shield Dianteiro Tancado Ou você Joga tudo Para o shield Traseiro Apertando 2 Por exemplo Do 8 Estou apertando 2 Agora Então eu estou Direcionando Toda a energia Do shield Para o shield Traseiro Lembrando Que a energia Ela 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 leva Um certo Tempo Um certo Tempo Para carregar Então o que Eu vou fazer Eu vou usar O F7 Para dar mais Energia Nos sistemas Então vai passar Carregar mais rápido Olha aí Eu dei mais Energia No sistema Você pode ver Que eu passei Tudo para o sistema Aqui Então o shield Está carregando Mais rápido Está vendo E aí Se eu apertar O 5 Por exemplo Eu vou Equilibrar o shield Novamente E como eu estou Com tudo Nos sistemas Toda a engenharia Nos sistemas Ele vai Ele vai Manter 25 Ali o Traseiro E vai Carregar Os demais Até 25% Da capacidade De todo O seu shield Tá Bom Aqui Nós temos Itens Em itens Nós temos O que A A vida Dos Do Do shield Nesse ano Era para Entrar O shield Externo Ou seja O emissor De shield Mas não entrou Vai entrar Nas próximas Versões E a gente Então Vai ter O HP Do shield Externo E aqui Você vê O uso De energia Do shield E vê A temperatura Que ele está Trabalhando Temperatura Muito importante A temperatura Do shield Devido A energia Que está Usada Que está Sendo usada Faz com que Outro painel Seja importante Tanto quanto Esse Que é o painel Que é Da refrigeração Da nave Que é o Hertz É a temperatura Da nave A nave Ela não pode Emitir muito Sinal Então o que Que acontece A soma Dos dois Aqui de baixo Dá esse RET Ou seja A temperatura Da nave A nave Ela tem Um sistema De dutos Dentro dela Que quando Eu for fazer A nave De engenharia Eu vou mostrar Isso para vocês Que esses Dutos Eles Eles esfriam A nave A nave Fica aí Menos detectável Por temperatura Por exemplo Do míssel Térmico O míssel Que lança Em você Você está Com a temperatura Baixa O míssel Não consegue Te locar Muito Então quando O estacismo Estiver aí Mais Mais equilibrado No sistema De míssel E de sinais Você vai conseguir Despistar um míssel Só de Deixar a sua nave Sempre fria Então aqui Eu posso Suprimir A temperatura Das armas Está vendo Olha só A minha arma Está emitindo Calor Então eu liguei Aqui a refrigeração Das armas Eu posso ligar A refrigeração Também Dos sistemas Está vendo E ligar E ligar A refrigeração Da energia E dos propulsores Olha a míssel De sinal térmico Como que caiu Está vendo Agora a minha nave Vai começar A esfriar Porque o meu Sistema De De Refrigeração Foi ligado E aí Conforme a nave Vai Vai esfriando Suponha Mas eu vou Fazer um ataque Por exemplo Eu preciso Deixar a nave Bem fria Eu vou esfriar A nave Primeiro Vou desligar Tudo Vou lançar Um torpedo No alvo Por exemplo Eu vou deixar A emissão De sinal O mínimo Possível Vou esfriar A nave Todinha Para fazer O ataque Chego lá Bem sorrateiro No cara Ele está lá Longe Eu travo Ele Jogo os torpedoes E saio fora Bem quietinho Ele não vai Me achar Não vai nem Me detectar Eu vou soltar O torpedo Nele E vou sair De mansinho Ele não vai Conseguir Nem Saber De onde que veio o torpedo Onde é que eu estava Isso aqui é um player profissional Jogando Star Citizen Com o modo de stealth Ou seja O modo de emissão de sinal Mínima possível Ok A emissão de EM Também você Desligando várias coisas Que você não está usando Na nave Só deixa o armamento ligado E a detecção E os propulsores E você vai lá E a emissão de sinal De EM também Vai ficar E o eletromagnetismo Vai ficar bem baixo Beleza Aqui nos componentes Nós temos então A mesma coisa Do power Do gerenciamento De energia Nós temos então Uma lista De componentes Ali Diferente No Na nossa Refrigeração Que ali mostra Então a temperatura Que está Cada um Então você pode Desligar eles Por exemplo Eu vou desligar Aqui a balística Então você desligando Eles Eles vão diminuir Essa temperatura Toda Eu não sei Se ele vai Está Vai estar Dando para Desligar ali Mas Provavelmente Aqui dá Olha lá Está vendo Aqui eu consigo Desligar no Gerenciamento De energia Estou desligando As armas Da nave E agora Eu vou lá De novo No nosso No nosso Item E você vai ver Que ele está Desligado E ele vai Com o tempo Esfriando Isso aqui Não é jogo Do Super Mario Por exemplo Eu falo isso Ele vai levar Um tempo Para esfriar Ele está Desligado Ele vai Esfriando A emissão De sinal Dele vai Diminuindo Até um Tempo Então é por isso Que tudo Leva tempo Beleza Bom Já falamos Do shield Já falamos Da energia Falamos da temperatura E vamos Falar agora Das armas Bom Nas armas Nós temos Então Aqui O status Da arma Nós temos Também O uso De energia Da arma Né E Deixa eu só Ligar as armas Aqui Pronto E Com esses dados Aqui A gente tem Então O que A gente tem O calibre Da arma Que é o size 4 Tá bem Aqui escrito E aí No nosso No nosso Guns A gente entra Então Nas armas Que a gente tem Aqui Né Então a gente Tem Quatro armas Ligadas Né Para o piloto Né Essas armas Tem então Tipo balística Né Tem as balas Aqui A munição A munição A energia Que ela está usando O HP Dela E a temperatura Que elas estão Né E elas Podem também Ser colocadas Em grupo Né Você pode Colocar aqui O grupo 1 Aqui Você pode Os grupos E Com isso Você pode Trocar o mouse 1 e mouse 2 Né Então Tipo botão Esquerdo e direito Você atirar Com canhões Diferente Né Então Por exemplo Você quer acertar Um componente Do cara Você vai usar Balística Você quer acertar O shield Você vai usar Energia Né Então Existe esse diferencial E aqui Nos sistemas Nós temos também Aqui embaixo Mísseis Né 16 mísseis Aí você vem Aqui Em Em Mísseis Você vai ver Aqui O Strike Force 2 Size 2 Cross Section Né É o modelo Dele Ou seja Ele emite Sinal Ele pulsa Sinal de aproximação De explosão Por aproximação Né 16 unidades E aí Então Como é que você faz Para usar as armas Da nave Bom Botãozinho Não tem o rotorzinho Do mouse Pressionando ele Para baixo Você vai trocar O tipo de arma Né Então você vê aqui Ó Trocando Ó Mísseis Né Ó Ou armas Então se eu apertar As armas Eu atiro Com as armas Se eu apertar Os mísseis Né Eu vou Ter que escolher Um alvo Ou lançar Um míssel Diretamente Tá Ó Aqui você vê Que eu mudei O grupo Né E eu tô Atirando Deixa eu só Ligar o som Aqui Do Star Citizen Para vocês verem Aí Ó Ó Agora se eu ir No grupo Aqui E colocar Zero Nesses dois Aqui Aí eu vou Atirar Com o botão Esquerdo Esse grupo E o botão Direito Esse grupo Ó Ó Ó Botão direito E botão esquerdo Se eu Colocar tudo Grupo zero Com o esquerdo Você atirar Todas as armas Bom Então E o míssel Apertei lá De novo Aí Como é que eu faço Para lançar Vários mísseis Letra G Letra G Eu troco Eu Eu Coloco Até quatro mísseis Para ser lançado Tá Posso lançar o míssel Sem locar ninguém Posso Posso lançar o míssel Locando alguém Posso Tá Mas lembre-se O sistema de mísseis Do Star Citizen É real Tá Então ele 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 vai Recarregar os mísseis Ele tem o lugar Do estoque do míssel Tem o mecanismo Que recarrega o lançador E tem o lançador Tá Então Quando você lança Quatro mísseis Ele vai É Após ele lançar Os quatro mísseis É Cadencialmente Ele vai Lá No sistema de recarga E começar a recarregar Os mísseis novamente Você vai ter que esperar A próxima recarga Tá Agora A outra coisa Lembre-se O míssel Ele tem a velocidade De lançamento dele Se você tiver mais rápido Do que ele Ele vai colidir com você Então você Quando for lançar os mísseis Você tem que ter certeza De onde que esses mísseis São lançados na sua nave Se é lançado nas asas Você vai desacelerar E lançar os mísseis Os mísseis vão adquirir A velocidade que a sua nave está Mais a velocidade De lançamento E aceleração dele Se você tem As lançadores Em cima da sua nave Você vai desacelerar E abaixar a nave E lançar os mísseis Se os mísseis estão Na asa Embaixo da asa Da sua nave Você vai subir A sua nave E desacelerar E lançar os mísseis Tá Não faça De forma que você Vai colidir com o seu próprio Míssel Ok Então Toda vez que você for pensar Se você for lançar um míssel Você tem que pensar Nessa física Tá Então Eu vou selecionar aqui Esses mísseis Mirar aqui nessa pedra Tá E apertar O botão esquerdo Para lançar os mísseis Tá vendo E aí Ele está recarregando Agora O mecanismo Está recarregando Os mísseis Recarregou Puff de novo Tá vendo Beleza Bom Então Os mísseis São simples Locou o alvo Tá Tem a distância Também Vocês estão vendo Isso aqui Vocês estão vendo Essa barrinha aqui De um quilômetro A dez quilômetros O alvo tem que estar Nesta barrinha Tá Vai aparecer A barrinha do alvo Onde o alvo está Para que o alvo Seja atingido Pelos mísseis Seja locado Pelos mísseis Enquanto o míssel Não acertar o alvo Você não pode tirar O alvo Do tracking Tá Todo mundo erra Míssel Eu fico errando Míssel por causa disso Ah Errou o míssel Porque o cara Soltou contra a medida Beleza É o remédio Tudo bem Mas você Lança o míssel E você tira O alvo do tracking O que vai acontecer O míssel Não sabe mais Onde o cara está Ok Então até o míssel Chegar na aproximação Lembra que eu mostrei aqui Míssel de aproximação Até o alvo Até o míssel Chegar no No cara E se aproximar do cara E achar ele Você tem que orientar o míssel Você está guiando o míssel Então você tem que Deixar o alvo Travado Até o míssel Bater nele Porque o míssel Só vai encontrar ele Quando O míssel Chegar perto dele Quando você lançou O alvo tem movimento Então o míssel Vai usar Os seus recursos De detecção Para poder Que você está em Um wi-fi Em comunicação Com o míssel E o míssel Vai seguindo Onde você está Travando o cara Você é o olho Do míssel Por enquanto Quando o míssel Chegar perto dele Já era Aí ele também Pode usar Contramedida Beleza Outra coisa Então Vamos voltar Para as armas Nas armas Nas armas Nós temos Duas barras Aqui A barra De tiro Certo Quando eu atiro Essa barra Ela vai cadenciando Porque são As armas Que eu tenho Quando eu tenho O projétil Não é recarregável Não tem como recarregar Só por enquanto Numa estação E quando é laser Tem que esperar O power plant Da nave Recarregar Beleza Bom Então Com isso Tenho também O aquecimento Aqui embaixo O aquecimento Nessa barrinha Que está vazia É quando eu começo A atirar demais A atirar demais A atirar demais A atirar demais Colocando toda a energia Lá nos canhões E atirando 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 Até uma hora Que ele super aquece E derrete Quando ele derrete Ele quebra Aí não funciona mais Só você consertando A nave Algumas versões De Star Citizen Você tem que Dar clay na nave Para consertar Nem reparo Dar mais Outras versões De Star Citizen De repente Vocês podem pegar Tem que devolver A nave na loja E pegar uma nova Você travou no alvo Você tem 3 tipos De alvo Você tem 3 tipos De serviço De alvo Lock Qual que é O tiro Cego Que é o tiro Direto Que é isso aqui Que eu estou fazendo O tiro Automático Que é um tiro Que você tem Um círculo Na tua tela Tá vendo o círculo E quando o teu alvo Está dentro desse círculo O próprio O próprio canhão Vai calibrar Para acertar o alvo Então você não precisa Ficar locando Colocando A arma Na frente do alvo Para atirar A própria arma O próprio sistema De tiro Vai detectar Onde o cara Está dentro Desse círculo Vai acertar o cara Tá É um assiste E nós temos também O target Que é Um Um ajuste Fino Para o tiro Acertar no alvo Tá E aí Nesse target Né Geralmente A arma Vira Para onde você está olhando Então Você está Com o copiloto Por exemplo Você está como copiloto Por exemplo Atirando E o alvo Está se movimentando E você está atirando Nele Olhando Diretamente No descapaciente Quanto o piloto Está pilotando a nave Tá Esses sistemas Eles estão ainda Em desenvolvimento Então Algumas versões Podem dar uma alterada Nisso Tá Bom Aqui Nós temos As contramedidas Lançar um míssil E você Ferrou Como é que você vai fazer Bom Tecla H E tecla J Tá A tecla J Você solta Noise Tá E tecla H Você solta Decoi Tá O decoy E o noise Para vocês entenderem Direitinho Eu vou fazer uma live Depois sobre Contramedidas Para vocês entenderem Direitinho O que é Ok Então Esse tipo De serviço É É um serviço De defesa Contra mísseis Tá Só usa isso Quando Você Tomar Um lock De míssel Né E O míssel Travado em você Lançar em você Então Nesta live Eu vou estar Com um colega Ele vai me locar E vai acertar E vai lançar Um mísseis Na nossa nave E eu vou mostrar Para vocês Como que é Que você usa Esse sistema De contramedida Beleza Valeu Feliz ano novo Para você também Para todo mundo Obrigado Pelos bits Então Aí É o nosso Sistema de armas Tá Bom gente No sistema De propulsão Que a gente tem A gente tem aqui Hidrogênio E quantânio Tá Desculpa Quantum fuel É a matéria Prima O quantum fuel E o hidrogênio Fuel Tá São Totalmente Diferentes Um do outro O quantum fuel É para você Viajar Em Viagens A próxima Velocidade Da luz Tá Então Você viaja Muito rápido Com esse sistema Esse sistema É usado Para viagens De planetas De planetas Para estação De luas Para luas E assim por diante O hidrogênio Ele é Um combustível Como se fosse A nossa gasolina Ele é usado Para as manobras Da nave Para o propulsor Principal da nave Onde na live De componentes De propulsão A gente Que vai fazer Esse ano Vai mostrar isso Para vocês E também Nos foguetes De manobra Onde mantém A sua nave Estabilizada Ok Bom Aqui do outro lado Nós temos Os seguintes Dispositivos Gear Trem de pouso Letra G Você tira E põe Trem de pouso É Se Esse Decouple Aqui CPLD Tá É o modo Automático Da nave Se estabilizar Com os foguetes De manobra Então Se você Virar A nave A nave Vai virar Se você Tiver Com isso aqui Desligado A nave Não vira Só vai virar A direção Da nave Mas A rota Continua a mesma Tá VTB 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 Esse daqui É quando a nave Tem um sistema De produção Para atmosferas E você tem mais força Verticalmente Então você Liga Então você liga Esse VTOL Para que a nave Tenha sustentação O VTOL É a letra K A letra K Do teclado O C O Couple E decouple Essa opção É Alt C E alt C Novamente Esse ESP Aqui Eu vou falar Numa outra live Vai ter uma live Só para ele Esse aqui é muito complicado É uma É uma assiste Também E a gente vai falar Dele só uma live Só dele Ele é muito difícil De entender Bom E nós temos Mais um marcador Que é o Self Status É o status Da sua nave Então Você Tem aqui O seu modelo De nave A sua emissão De sinal térmica E emissão de sinal Eletromagnética O nome do teu personagem E aqui Você pode Ver Como que está O status Do teu shield Vendo lateralmente De trás De frente Por cima Por baixo Tá E rotacional Ok Então Aqui você Fica de olho O meu shield Traseiro Tá caindo Vou Vou tomar Um tiro De um míssel Atrás Vai destruir Então vira a nave Entendeu Bom É Como Comandar a nave Não é essa live Tá A minha live Aqui agora De cockpit Como comandar a nave A gente vai fazer Uma outra live Beleza E Aqui O status Do Target Que é o mesmo A coisa Desse daqui Só que Vai estar com o nome Do seu inimigo Do seu alvo Vai estar com a nave Vai estar com o status Que o shield dele E as emissão De sinal dele Vai estar aqui E também a distância Claro que ele não está Onde você está Em outro lugar Beleza A nave também tem Um eject O eject O eject O eject Geralmente hoje Tem como você Ir no mouse E nas naves Que tem eject E clicar no eject Também você pode fazer Uma tecla de atalho Teclas de atalho Para tudo isso aqui A gente ainda vai ver Na nossa live De atalhos De teclado Bom Aqui em cima Nós temos Os dados Da nossa nave Nós temos aqui Emissão de calor Temos aqui Emissão eletromagnética E emissão de cross-section Ou seja Aqui A assinatura Da tua nave Você é bem grande Aqui é a assinatura Da tua temperatura Aqui é a assinatura Da tua energia Ok Então nesse status Aqui você fica sabendo Como é que você está visível Ok E aqui Aqui é o grau Que a sua nave Está indo Ok Bom Lembrando que O Star Citizen É um game Que no futuro Dele vai ter Área submersa Em líquido Submersa Em subterrânea Né Vai estar A gente vai ter Atmosferas De várias Densidades Diferentes E espaço Né Então As vezes Você vai enfrentar Altitude As vezes Você vai enfrentar Profundidade E as vezes Você vai enfrentar 360 graus Né Sem Só Só ângulo Que você está indo É Determinando aí A direção Da sua nave Então É bem complexo O gameplay Para pilotar A nave No Star Citizen E ainda mais Pensando Em questão de naves Pequena Média Grande E capital Né Você tem Um gameplay Bem complexo De pilotar Beleza Bom Aqui no nosso Canto Esquerdo Nós temos Os propulsores Da nave Tá Aqui É o É A potência Que você pode Aplicar Na nave Né A velocidade Que a nave Está E Para onde Até a nave Consegue E a velocidade Aqui Nesta barrinha Rosa Que é vermelha Na verdade E azul Tá Está A estabilidade Ou instabilidade Da sua nave A Barra branca Significa Que a estabilidade Da sua nave Está Em segurança Quando Esse Essa setinha Aqui embaixo Chegar na parte Vermelha A sua nave Não tem mais Tanto controle Como ela deveria ter E quanto mais Sobe Mais fora de controle Ela fica Tá Esse Esse quadradinho Aqui É o piloto Automático Tá Então Ele está Desligado Por enquanto Se eu apertar A letra C É a velocidade De cruzeiro Então ele vai Ligar E a nave Vai Vai acelerar Para chegar Até o ponto Onde ele está Se você tiver Uma atmosfera Que tem resistência Perante A aerodinâmica Da sua nave Você vai ter Um limite A mais Com a densidade Da atmosfera Não vai conseguir Chegar no máximo Da velocidade Tá Então Às vezes Não vai chegar Nem na velocidade Padrão Dependendo Da densidade Da atmosfera Bom Então Com o scroll Do mouse Você controla Essa velocidade De livremente Se eu mexer Só o scroll Do mouse Agora Sem a TLA F Você vai perceber Que o quadradinho Sobe e desce Né E se eu Mexer O mouse Agora Sem a letra Z Ligada Eu controlo A direção Da nave Ok Nesse momento Os meus foguetes De manobra Estão atuando E você vai ver Os sinais De temperatura Da minha nave Subir Quando eu Estrela É só um ponto É só um ponto De luz Isso é uma estrela Tá Quando chegar A estrela No Star Citizen Vocês vão entender Tudo que eu falo Até hoje Sobre A violência Que é uma estrela No universo Né E ela Está aí Neste mapa Mostrando Um pouquinho Do que vai ser Estrela A gente vai fazer A live de estrelas De novo Que a gente fez No ano passado Quando chegar A estrela No Star Citizen Beleza Então aqui está Né A nave E nós temos Aí Esse 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 Essa aerodinâmica Da nave Que dá A emissão De sinal Dela Né Ok Bom É isso Gente Fora isso Nós temos Mais Deixa eu só Desligar A velocidade Aqui Fora isso Nós temos Mais Um item Tá Que é O Shift Ou seja Se eu tiver Com a minha Velocidade Automática E pressionar O meu Shift Eu vou ligar A velocidade É Bom Eu não estou Chegando Na velocidade Que eu quero Eu quero Acelerar Então eu vou Colocar no máximo Aqui ó E vou apertar O Shift Ele vai ligar O Boost E o E isso vai trazer Uma velocidade Muito grande Para a nave Isso é perigoso Então deixa eu diminuir Aqui a velocidade Vai desligar E agora Como ela está No decampo Ativado Ele vai diminuir A velocidade Essa estrela É a estrela De Pyro Tá gente Ela é igual Essa de Pyro Ela está Ela está jogando Ela está jogando Estruturas Estruturas incandescentes Olha isso Olha o que vocês vão enfrentar Perto de uma estrela Do Star City Ela está jogando Estruturas incandescentes Longe E você vai estar Manobrando Daqui a pouco Ver uma pedra Dessa Pegando fogo Ali ó E te mata Olha só Se preparem gente Se preparem Vai ser foda Bom então Paramos a nave Aqui E vou mostrar O lado direito Agora O lado direito É o ângulo Que a nave está Então aqui Te mostra o Pit Ou seja O ângulo De ataque Que a nave está Ok Aqui é a força G Ok Se o seu piloto Passar essa linha aqui Ele morre Simplesmente Então Na evolução Do desenvolvimento Do game Se esse pontinho Rosa Chegar nesse ponto Aqui O seu piloto Já era Aqui Nós temos No outro lado A força G Né Num nível Horizontal Ok Para você saber Como que está A força G Beleza Então você tem Todos os parâmetros Para saber Na próxima versão De cockpit Eles vão mudar Os monitores Vai chegar Novos softwares Com a CPU E também Nós teremos Três camadas De detecção Onde essas Três camadas Vão interagir E vão fazer Uma visão Em profundidade Para você saber Onde está o objeto Ok É isso aí Na próxima versão Acho que em 2023 A gente vai ter Essa live Para mostrar Beleza Bom é isso Gente Mostramos tudo E só ficou um Faltando Que é O Com No com Você tem As comunicações Né A estação espacial Né Você tem Os seus amigos Você tem A cidade O posto avançado E aqui E aqui Você pode Pressionar O botão E pedir Comunicação Com aquela Estrutura Onde você Vai demonstrar A sua forma De interesse Na próxima versão Quando você Se conectar Com essa Estrutura Vai aparecer Várias opções Vai aparecer Várias opções Para você selecionar Se você quer fazer Manutenção Se você quer Reabastecer O que você quer Fazer Né Mas nessa versão Nós estamos ainda Com o com Tá Apertou aqui Você se comunica Com a estação Você se comunica Com a cidade Ok E Se por um acaso A sua nave Estiver Estiver com dano Tudo isso Que eu estou falando Começa a mudar Ok Ah eu tomei dano Pode ser que Você está gerenciando Sua energia E não está sendo gerenciada Você manda Esfriar a sua nave E o refrigerador Não funciona Começa O dano Começa a dar Bug no seu sistema De 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 computadores Tá E aí As vezes Você não consegue Nem Entra nesse monitor Para se comunicar Então o que você vai fazer Você vai usar Um F11 Que é A tela de comunicação Né Como eu estou aqui No Arena Commander Não tem Né E ali você vai Selecionar O primeiro item Do seu Friends Né O primeiro item Ali apertar o botãozinho E você vai Se comunicar Com a estação Com a cidade O que quer que seja Que é o atalho Alternativo Quando isso não está funcionando Beleza No meio do seu cockpit Você tem um radar De Detecção De objetos Então aqui vai estar Os seus alvos Alvos vermelhos São alvos Que estão Com status criminal Não significa Que é seu inimigo Tá Está com status criminal Alvo azul São players E alvos brancos São NPCs Tá Estruturas São estruturas Ok O cockpit O cockpit Também tem Uma tecla Tab Que é o Scan Tá O Scan Ele 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 É Ele Como é que eu posso dizer Assim Ele envolve Os objetos Com 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 Uma malha Tridimensional Para você saber Onde esse objeto está Então se eu estiver Num lugar a noite Por exemplo Ou não Eu vou dar um Tab E ele vai Detectar Todos os objetos Que estão Na minha frente Me mostrando As possibilidades De impacto E etc Bom Quando Há uma certa Dificuldade Desse sinal Ele mostra Volumes Com quadradinhos Mostrando que ali Tem algum objeto Né Estranho Que não foi detectado Então quando ele Traceja o objeto Quando ele desenha o objeto O objeto foi detectado Completamente Integralmente Quando ele mostra Só Sinais ali E um Cubinho Significa que Não foi detectado E não se sabe O tamanho E não se sabe O que que é Ok Beleza Nós temos também A letra V A letra V é pra que? É pra você Escanear Uma nave Né Ou Uma pedra de minério Você escanear Né Apertando A tecla esquerda Então Você seleciona Você aperta A letra V Coloca o alvo Aqui Né E determina A emissão De sinal Que você quer Centralizada Pra Pra que os outros Não vejam Que eu estou Escaneando Aquele alvo A energia Vai ficar Centrada Só naquela direção Ninguém Vai detectar A minha Emissão De sinal Porque eu estou Direcionando Pra frente Da nave Da onde O meu alvo Está Né Agora se eu Abrir tudo Isso aqui Com o scroll Eu vou Emitir o sinal Pra todos os lados Né Então ele vai detectar Tudo que está por perto Então quando eu quero Escanear só uma nave Eu vou Centralizar Escaneio ela Eu vou saber a carga Que ela está levando Quais são as pessoas Que estão nela Quais são as armas Os componentes Que estão equipados Da nave Tá Ele escaneia toda A nave Ok Isso é a letra V V de vândalo Ok Bom Gente Letra B Você sabe que é O Quantum Drive Né Que vai Ligar aí A sua velocidade Da luz Você vai calibrar Pra algum lugar Que você queira saltar E aperta o B E não solta Pra saltar Ok Espera calibrar Né O Quantum tem O Spoling E tem o Calibration Tá O Spoling é Carregar energia No componente E o Calibration É calibrar Pro ponto Que você quer saltar Então Spoling carregado Olha pro alvo Calibra E salta Ok Beleza Navegação Depois a gente vai fazer Um alab sobre isso Beleza É isso gente Eu não esqueci nada Eu acho que eu não esqueci nada Nós temos aí Todas as partes Da nave mostrada E O cockpit Funciona Desta forma No StarSense Ok Lembre-se Que quando você Movimenta a nave Você tem aí O seu vetor Tá Que mostra onde a sua nave Está indo Então Se eu ligar o Decouple Aqui agora E virar a nave Ele vai mostrar Que Ele está mostrando Que a nave Está indo pra aquela direção Porque eu desliguei Os foguetes de manobra Da nave Vocês estão vendo aqui Que o C O C O O O Decouple aqui Né Ele está desligado Então a nave Está indo naquela direção Mas eu estou virando a nave Né E ela continua Indo na mesma direção Mas eu estou olhando Pra outros locais Então Eu posso Ficar De costas Né Aquele está mostrando agora Com os pontos invertidos Que eu estou Que eu estou de costas Tá vendo Estou indo de costas Atirando no meu alvo Ó Eu posso ficar Atirando no meu alvo Que está me seguindo E eu estou olhando Pra ele Estou atirando nele E indo Na mesma direção Que eu estava Na mesma velocidade Entendeu Agora se eu Alt C De novo ligar Ele vai desacelerar E vai parar a nave E estabilizar Ok Então o vetor Mostra pra onde você está indo Enquanto A cruzinha aqui Mostra pra onde você está olhando Beleza É isso gente Obrigado aí Por estar assistindo O nosso canal É A gente está aí De segunda a sexta Falando sobre as mecânicas Tá O vídeo Esse vídeo vai ficar no Youtube Eu vou Estar finalizando A live do Youtube agora E a gente vai ficar Só no Twitch Na gameplay Ok É Bom Dá uma força pro nosso canal Se inscreve aí Se gostou do vídeo Dá aquele like E vai lá pra Twitch Seguir a nossa gameplay A gente vai estar lá Durante horas Ok Obrigadão gente Até a próxima live De Star Citizen Aqui no canal A gente está acompanhando O projeto Desde Do início Valeu gente Fui E esse E a hit Tchau Amém. Amém. Amém.